Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma motocicleta aqui, né? Uma motoneta, uma Johnny, é uma New Hiper, 4 tempos, semi nova essa motocicleta, tá? Disponível à venda. Motocicleta muito inteira, muito intacta, tá? Ainda com os selos originais, 2015 o ano dessa motocicleta, olha os parafusos como é que brilha. Dificilmente encontra uma motocicleta, né? Tão conservadinha quanto essa, única dona, tá? Andou pouquíssimo mesmo, só para levar a criança na escola, apenas 6 mil quilômetros rodado, marcador de combustível, marcador de velocidade, marcador de marcha, tudo certinho, tudo funcionando direitinho, partida elétrica, se arreia a bateria, tem o pedal de partida, né? O kickstarter. Motocicleta muito intacta, realmente vale a pena, tá? Alguém aqui do Espírito Santo, região de Cachoeiro, Castelo, Alegre, Geronimo Monteiro, né? Motocicleta se encontra aqui em Ativiváqua, VFA Motopeças, tá? Lembrando que a gente dá manutenção em motocicletas de alta, média e baixa CC, tá? Pode entrar em contato com a gente pelo chat aqui, a gente passa o nosso contato aí do WhatsApp e estamos aqui à disposição para atender vocês, tá? Alguém estiver interessado na motocicleta aí, é só entrar em contato com a gente e a gente combina aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!